Teus Olhos Caracos da solidão Loira febre da partida Minha barca arder em ti Teus Olhos Fundo mar em que morri Fundo mar em que morri Teus Olhos Caracos meus Correndo em seco o chão Rumores de lentos passos Dos cartos da solidão Teus Olhos Caracos meus Correndo em seco o chão Rumores de leves passos Nos cartos da solidão Teus Olhos Teus Olhos Teus Olhos Caracos meus Teus Olhos 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 Legenda por Sônia Ruberti